Galerinha, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo da série Desenhando Inscritos E muito obrigado por todo mundo que comentou batata lá no último vídeo que eu pedi pra comentar E vocês comentaram, e pra quem tá entendendo nada Eu fiz um mini sorteio no final desse vídeo aqui Então, esse vídeo aqui eu fiz um mini sorteio no final dele Eu peguei e falei pra vocês que se vocês comentarem, comentassem batata na descrição Eu falei bem no finalzinho desse vídeo Eu falei que quem comentar batata ia estar participando da minha série Então, muito obrigado por todo mundo que comentou batata Homem-Aranha Gamer, Kelison, quem mais? Henrique, vamos ver, quem mais? É, muita gente, muita gente, muito obrigado Por todo mundo que comentou Lubinho Game, Beatriz Plays Maria Clara Quem mais? É, muita gente Entidade Sobrenatural Ai, que medo Bem, 10 Pedro E heróis e Minecrafts e bonecos Que legal, ele deve gravar sobre isso Clash Royale Brasil 2 Muita gente, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo Mas muito obrigado por todo mundo que quis participar Que assistiu o vídeo até o final, né? Porque só quem tinha assistido o vídeo até o final Soube que tava rolando esse negócio e comentou Então, muito obrigado A Lander Game 77 Gabriel Alberto Cunha Eu não vou ler todo mundo Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui Mas muito obrigado mesmo Então, agora chegou a hora do sorteio Eu vou pegar e vou clicar aqui E vai sair 3 vencedores Se o primeiro não tiver comentado batata É, vai O prêmio vai vir pro segundo Se o segundo também já tiver comentado Vai vir pro terceiro Se não vem nenhum Eu vou fazer o sorteio de novo Então, vamos lá É 1 É 2 É 3 E rufem os tambores E... Ha! Eita! E... O vencedor foi o Paulinho Visão? Não, porque ele não comentou batata Ele comentou pra mim desenhar o Cronos Depois o... Não sei quem, Antônio Comentou É... Que foi o número 67 A visualizar o vídeo E... Outra pessoa aqui Pediu pra desenhar o Aranha Master Então, vamos fazer de novo Porque ainda não saiu ninguém Que comentou batata Vamos tentar de novo E rufem os tambores Vamos ver... Eita! Não... Ha! Ainda não Vamos tentar de novo Acho que agora sai E... Foi! Foi! Todo mundo nessa coisa comentou Galera! Quem ganhou Foi aqui O Clash Royale Brasil 2 Ele foi o primeiro Aqui que tá escrito vencedor Se ele não tivesse comentado batata Ia vir pro Enzo É... Jogos... É... Aquele lá que eu falei lá Dos jogos, brinquedos e várias coisas E... E esse daqui O Valtrek V2 Souza Ele ia ser o último A ser o ganhador Mas como que o primeiro foi o Clash Royale Brasil 2 Parabéns! Eu vou entrar no canal dele Vamos ver como que é o canal dele Já vou deixar um like Porque... Ele ganhou Só inscrito agora no seu canal Acabei de clicar aqui Vou ativar o sininho Então ativem o sininho O canal dele vai tá na descrição E eu vou daqui a pouco Começar a desenhar ele E esse é o desenho dele Esse skin dele Quer dizer Essa é a skin dele E a banner dele é bem bonitinha E olha aqui Ele postou um vídeo Há 5 dias atrás Jogando Pixel Gun 3D Vamos ver aqui o vídeo dele Caramba! Que jogo legal Parece Minecraft Deve ser de celular Que legal Que legal Vamos deixar um comentário Like Parabéns P no canal Ha! E vamos comentar E galerinha Ele foi o ganhador Se você não ganhou Não se preocupe Porque nesse vídeo Ainda vai tá rolando sorteio Então A gente vai ver agora Uma outra fruta Pra gente colocar Porque Batata já foi Então A próxima fruta Vai ser Laranja Então Pra participar do próximo sorteio Deixa nesse vídeo Comentário desse vídeo A palavra laranja Então Vamos lá Começar A desenhar O Clash Royale Brasil Galerinha Só falta adicionar algumas coisas aqui no rosto Que eu Que eu já vou estar Finalizando a parte Do contorno Desse desenho Então Vamos lá Fazer o que falta Nesse desenho E eu já volto com vocês Galerinha Então Esse é o desenho Com linhas Eu vou só fazer Mais alguns retoques E eu já volto aqui Pra gente começar A pintar esse desenho Acabei de terminar De fazer os contornos sinais E agora Eu vou começar A finalizar Esse desenho Colocando A pintura Então A gente vai pegar aqui De novo A foto da skin dele E a gente vai começar A pintar I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regress I've become a little stronger now A little stronger now Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.